Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a Software Inc. aqui no canal do Waka, mas por vezes vocês estão comigo, estamos com a nossa maravilhosa empresa aqui, a New Waka Tech. E galera, eu estava dando uma analisada aqui, deixa eu ligar os levels, não sei porque eu estou desligado, eu estava dando uma analisada aqui, eu estou considerando seriamente em trabalhar com uma equipe noturna, tá bom? Na verdade, duas equipes noturnas, eventualmente nós vamos precisar, mas principalmente mais uma equipe agora, e essa mais uma é uma equipe de desenvolvimento. Por que nós vamos fazer isso? Me chamaram a atenção para uma coisa, e que de fato é verdade, que é, nós paramos de fazer vendas do nosso software simplesmente porque nós atingimos o máximo de pessoas possíveis de vendas do Waka Audio Tool. Basicamente todo mundo que usa o Waka OS comprou aqui o True Waka Audio Tool. Basicamente foi isso que aconteceu, por isso que a gente não consegue mais vender True Waka Audio Tool. Basicamente por isso, tá galera? Então, por conta disso, né, deixa eu até alterar o preço aqui, nós não estamos conseguindo vender mais. O que que acontece, pessoal? Eu tinha dito para vocês que o Waka OS, ele vai ser um sistema operacional feito simplesmente para lançar nossos jogos. Ele é um sistema operacional de jogos, né, obviamente você tem que lançar as ferramentas para você construir os jogos para ele, mas a ideia é que eles sejam de jogos, né. Então, o que que eu quero dizer com isso? Eu estou pensando seriamente em deixar somente os jogos exclusivos do sistema operacional, mas as ferramentas, softwares e outras coisas que a gente desenvolver, pode ser de qualquer outra coisa. A gente pode portar ele para alguns outros sistemas operacionais para conseguir vender mais, né. Isso futuramente a gente pode até desistir e não fazer isso mais, mas o fato é, eu acho que no caso aqui, no nosso caso, no ponto que a gente está, nós poderíamos fazer isso. Então, pensando nisso, pessoal, eu estou considerando seriamente em criar uma nova, um novo grupo, tá bom? Então, nós vamos criar um novo grupo aqui, que vai ser o to team, to, vai ser o night, night to team, tá, night to team, pronto, perfeito, ok. Vou adicionar ele aqui, deixa eu trocar a cor dele aqui, vamos para a rosa aqui mesmo. E esse cara, galera, ele vai trabalhar a partir das 18, tá bom? Então, vai ser, ele vai trabalhar das 18 às 4 da manhã, acho que é alguma coisa assim. 18 às 4 da manhã? Na verdade, das 20, 20 às 4, né. Isso aqui dá 8 horas de trabalho, acho que isso aqui é o melhor. É, pessoal, eu estou achando que eu vou deixar essa galera aqui trabalhando mais ou menos nesse horário, das 20 às 4 da manhã. E nós vamos utilizar a mesma sala lá do pessoal do to team, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é contratar uma pessoa que seja excelente, eu quero um líder mesmo, que consiga, cadê? De segunda, ele pode ser programador, isso tá tranquilo, high quality, filtrar por compatibilidade. Na verdade, não precisa, porque ele vai ser, não da to team, não, 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 night to team, perfeito, ok. Então, não precisa filtrar por compatibilidade. Talvez filtrar por especialização, tudo bem, principalmente HR e automação, perfeito? Principalmente essas duas coisas aqui. E vamos começar a olhar, perfeito? Vamos achar alguém que seja maravilhoso, não pra você, mas pro night to team, tá bom? Deixa eu ver aqui alguém, galera. Tá, pessoal, eu realmente acho que a Stephanie Baker aqui é uma das melhores que a gente tem. Ela tem muito HR, ela tem automação e ela começa a ter multitasking aqui, tá bom? Mas o principal é que ela tem bastante programação e ela tem um pouquinho de artista e eu gosto das trends dela aqui. Então, hello there, seja muito bem-vinda. Venha ser contratada, Stephanie Baker, perfeito, ok. Contratada com sucesso. E agora, pessoal, eu vou fazer o management aqui do HR dela, tá bom? Eu vou fazer bem parecido com o tool team. Deixa eu até olhar como é que tá o tool team. 90 mil, né? 90 mil, tá bom. Eu vou fazer também aqui pra 90 mil pra ela. Perdão. 90 mil, perfeito, ok. E daí, quantas pessoas eu tinha colocado pra programação e tudo mais? 5, 7 e 3, tá bom. Então, night to team seria alguma coisa parecida com 5, 7 e 3. Vou pensar um pouquinho nisso aqui. Olha só, pessoal, como é que ficou, tá? Eu coloquei um a menos de tudo. Um programador a menos, um designer a menos e um artista a menos, tá bom? Nós vamos liberar aqui 90 mil pra ela também. E nós vamos pedir para o Hided4 a que é melhor. Você lida com salários, você lida com os problemas, você se vira com isso aí. Duas pessoas sendo educadas ao mesmo tempo. Eu pedi só a especialização aqui que interessa de desenvolvimento, tá vendo? E o salário, eu vou deixar que ela contrate pessoas pra médio, tá bom? Salário médio, eu acho que tá ok aqui pra gente. Então, night to team tá feito aí com sucesso. Legal? Legal, né? Então, o que que eu quero fazer? O que que eu quero que o night to team comece a fazer? Eu quero justamente... Vamos aqui nos nossos lançamentos. Eu quero que ele pegue o tool, Waka tool, certo? Vamos portar isso aqui. Não vou ser o night to team. Vamos portar isso aqui para o next. O next é o mais vendido até hoje, né? Ele tem 1 milhão e 800 pessoas aqui, então só de fazer pra ele, a gente já vai ganhar uma bela grana. Então, deixa o night to team fazendo isso aí. E eu espero que amanhã, né? À noite, esse time já venha a trabalhar e que ela já contrate as pessoas que ela precisa, tá? Talvez na primeira noite não, mas na segunda noite tudo bem. Outra coisa que nós vamos pre... Ah, uma coisa muito importante. Eu quero vir aqui no room groups. Eu quero... Ah, cadê? Cadê? Tô cego. Oh, crap. Sério que eu não... Market room, support rooms. Design team, talvez? É isso mesmo? Seleciona. É, é porque ele tá marcado aqui como design team. Depois... Ah, tem como eu renomear isso aqui? Acho que não, né? Whatever. Fica como design aí. Eu quero marcar essa sala aqui também. Sweet teams. Ela vai ser pro tool team, mas também pro night tool team. Certo? Perfeito, ok. Então, as duas coisas aqui. Os dois caras vão trabalhar nessa... Nesse mesmo andar aqui, no último andar, tá bom, galera? Deixa a galera trabalhando aí. Talvez eu tenha que pensar em mais pessoas limpando, mais pessoas fazendo comida, coisas desse tipo, né? Comida noturna aqui pro time que ficar aqui em cima. E coisas desse tipo. Talvez eu tenha que realmente pensar nisso. Mas, ok. Isso aqui tá pra outubro de 89 ser lançado. Cara, não vai dar tempo, né? Evidentemente, isso aqui não vai dar tempo. Vou colocar o night tool team aqui pra trabalhar nisso aqui também. Não acho que o Europa Universalis 4 vai ser lançado em outubro de 89. A gente tá em abril já. Não acho que vai rolar. Seis empregados chamaram doente, né? Falaram que estão doentes, ok? Legal, interessante. Não vi ninguém trabalhando aqui, pra ser sincero. Ah, alguém... Cadê a educação? Ah, Ollie, mas ela tá de serviço. Ah, a Maggie. A Maggie, eu acho que compensa educar. Vamos ver. Ela pegou 2D, o áudio. Hum, pega 2D aí e bora. Ok. Mais uma programadora 2D que a gente tem. Legal. Vamos continuar aqui, né, galera? Hum, a galera trabalhando aqui, ó. Tool team. Deixa eu só garantir. Cara, você ainda não contratou, né? Você ainda não contratou. Vamos, HR Management. Eu deixei você contratar, não deixei? Não, de fato, eu deixei. Não sei por que ela não tá contratando. Talvez, pode dar trade. Qualquer trade, pronto. Vamos deixar que ela contrate qualquer trade. Assim, talvez, né, ela venha com mais pessoas à noite. Porque realmente a gente precisa terminar essas coisas. Galera, eu tô bem preocupado com isso aqui, tá? Assim, insanamente preocupado. A gente já tá em maio. O lançamento é em outubro. A gente nem começou a tirar bugs do negócio. Tá na metade do desenvolvimento. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de lançar em outubro. Se lançar em outubro, vai ser bem ruim. Olha, ela tá trabalhando aqui sozinha. Olha a menina insana aqui, ó. Tá trabalhando a portabilidade e tudo mais. Boa, boa, boa. Isso aqui foi Caled Seek. Alguns empregados ali não vieram, tudo mais. Ok. Ah, e aí? HR. Cara, tá corretíssimo. Não tem muito o que reclamar aqui, não. Você realmente pode contratar aí, né? Consegue contratar. Deixa eu ver uma coisa. Ah, você não tá com HR ativo? Como assim não tá? Eu fiz isso aqui e você já não tá com HR ativo? What? Deixa eu ver o que aconteceu, galera. Um segundo. Ah, tudo bem. Não. Óbvio, 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 óbvio. Óbvio. Óbvio que eu sei o que aconteceu. Eu quero ir no employees aqui. E raios de motivo. Segundo. Pronto. Vamos aqui na Stephanie, galera. Nossa, eu esqueci completamente disso. Eu tenho que vir aqui. Change roles. Eu quero que você seja líder. E... E é isso? Líder, programadora e artista. Em segundo lugar, design. Basicamente isso. Só vai. Pronto, ok. Faz isso aí. Agora sim. Agora o HR dela tá ativo. E agora ela contrata pessoas. Olha lá. Assim como ela já contratou, né? Legal. Essas coisas acontecendo aí. Agora sim faz sentido, tá, galera? Agora faz sentido. E a gente já tá em junho. Agora o Proversalhos 4 ainda não foi feito. E aí? Tô um pouco preocupado. Eu diria. Eu posso lançar reviews? Eventualmente a gente lança reviews, né? Não agora. A galera pedindo... A Stephanie acabou de entrar e já tá pedindo aumento de salário. What the fuck? Não, né, Stephanie? Não rola. Aí tá zoando, pô. Aí tá zoando, né? Cadê a galera? Não vieram trabalhar agora? Sério? Tá na época de coisa dela. E aí? Vou me educar você. Educa aí em 2D que seja. Educa você. Educa aí em... Áudio que seja. E é isso? Eu quero saber os outros pra educar. É, exatamente isso. Ok, let's go. Vamos lá. Então a Europinha aqui tá sendo desenvolvida. A gente tá em julho. É quando a galera... O servidor aqui tá... Uh... Crap, crap, crap. Vamos aumentar nosso servidor aqui também, galera. Porque... Tá feio o negócio. Vamos duplicar isso aqui. Deve ser aqui. Fazer isso. E daí vamos conectar. Perfeito. Conectou. Deixa aí. Aumentamos a capacidade do servidor, certo? É, pronto. Ok. Agora sim. Agora a galera tá trabalhando de novo. Como é que tá o suporte aqui? O suporte tá tranquilo. A gente tá segurando o suporte. O que que tá rodando aqui? A galera tá meio triste. Tudo bem. A portabilidade não tá saindo. O Europa também não tá saindo. Ah, tá ruim, galera. Tá ruim. Vamos ver se tem uma galera trabalhando aqui. Tem uma galera trabalhando. Ok. Pelo menos tem uma galera trabalhando agora. A gente tá na prioridade máxima, né? A gente tá em agosto. Negócio pra ser lançado em outubro. Ai, Deus. Será que vai dar tempo? Eu não sei. Sinceramente, não sei. Já volto com vocês, galera. Ok, galera. Consegui chegar a 100% de código, tá vendo? Isso aqui vai ser um grande problema. Eu vou pagar o custo pra fazer a review disso aqui rapidinho. E para além da review, nós vamos promover isso aqui pra tirar alguns bugs agora. E esse é o meu maior problema, eu sinceramente acho, tá? Então a review tá saindo aqui. Vamos ver. Saiu. Vamos terminar. Vamos ver o que que rolou. 9.6. Acho que vai bem. A galera não gosta da questão do bug. Mas acho que foi um bom jogo. Vamos ver o que que vai sair aqui, galera. Deixa eu... Deixa todo mundo atribuído aí. A gente vai precisar tirar bugs, né? E nós vamos lançar ele, né? Nós vamos de fato lançar ele no último momento. Deixa eu colocar um print aqui. Na verdade, já tem? 38 por mês. Eu não tenho nada no storage. Ai, não entendi. Realmente não entendi. Qual que tá o limite? Menos um. Máximo. Menos um. Hum. Interessante. Eu quero imprimir 75 mil cópias. Tá? Vou fazer isso. Ok. Tô imprimendo? Tô imprimendo. Ok. Tô deixando aqui o máximo possível, galera. A gente vai lançar ele aos 30 do segundo tempo, tá bom? Vou até vir aqui mais rapidinho. Porque a gente tá tentando tirar bugs. Tá? 75 bugs só foram possíveis serem tirados, né? Vamos ver aqui. Ok. Pronto. A gente só pode ir até aqui, né? A gente tem que lançar isso aqui agora. Não tem jeito. Então, vamos fazer o release. Quer fazer o release disso aqui? Quero fazer o release. Perfeito. Fizemos o release. Vamos ver. Bugs vai ser bem ruim, né? Vai estar cheio de bugs. A vida. Será, galera? Será? Será que vai fazer sucesso? I don't know. I don't know. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos educar a galera aqui. Você. Nós vamos educar aqui em... Pode ser sistema. A Candice. Ela pode ser multitasking. Legal. Você pode ser em 3D. Legal também. Você pode ser em... Sistema. Sistema. Vai. Pronto. Ok. Maravilhoso. Então, isso aqui tá pronto, né? Nós terminamos. Agora, eu preciso do suporte. A gente não tá dando suporte? Ah, o suporte do Europa Universalis 4 tá aqui, né? A gente tá dando esse suporte aqui. Esse suporte aqui, ele praticamente acabou, né? A gente pode cancelar esse suporte aqui. Vamos cancelar ele. A gente tá com um suportezinho só. E lembrando que o marketing não é nosso, né? O marketing é alguém que tá fazendo pra gente. Ou seja, eu acho que a nossa equipe de marketing, inclusive, tá parada. Ela realmente não tá trabalhando em nada agora. Legal. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar aqui agora, né? A gente tem que fazer justamente um jobzinho desse aqui, ó. Pra... Pra nossa... Um project management justamente pro Europa, tá bom? Europa Universalis. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho e já volto com vocês. Beleza, galera. Fiz aqui o management do Europa, tá vendo? Olha só. Coloquei aqui o líder do time do Europa, Cundi, time de design, time de desenvolvimento, segundo time de design, segundo time de desenvolvimento, time de suporte, tá errado? Bem que eu olhei de novo. Agora sim. O time de marketing, tá? Post marketing e pré-marketing, tá tudo certo ali. Time de atualizações, nosso servidor que a gente vai utilizar, o protótipo, o software de protótipo que a gente quer utilizar, né? Codal das iterações, tá aqui. E também o ciclo de atualizações, tudo mais. E quantas cópias que é pra ele fazer. Enfim, né? Basicuzinho já tá feito, hein? Deixa que as coisas aconteçam agora. Vamos esperar virar o dia agora. Vamos ver o que acontece, galera. Ah, não teve venda? Ah, teve, mas muito pouquinho. Oh, no. Oh, no, galera. Será que a gente vendeu isso só porque a gente não tinha nada? Ah, tá bom. Eu acho que eu não tinha cópias o suficiente no... Pra serem vendidas, foi isso? Europa Universalis 4. Essa aqui é a Publisher. O Navarro do Bom. Os caras tão fazendo um negócio muito bom. Não, eu tinha... É que não foi mesmo. Não foi bem aceito, galera. Realmente não foi bem aceito. É a vida, né? É a vida. Então a gente tá fazendo a portabilidade aqui do software. Estamos trabalhando nos outros. Ainda bem que a gente tem uma grana ali. Mas o Europa Universalis 4... O Europa Universalis, na verdade, a primeira versão. Tem um monte de caixa dele aqui. Eu acho que realmente a gente não tava com ele pra ser vendido. Ah, sei lá. Acho que era realmente isso. I don't know. Deixa eu ver aqui nos detalhes. Unidades. Vendeu 800 unidades só do jogo. Tá bom. Vamos ver como é que foi o release aqui. Outubro. Review. Nós literalmente... Nunca ouvimos falar da WakaTec. É um 2 barra 5 de quem é. É. Assim. Foi mal, galera. 2 barra 5. Nota 2 de 5. Nota 3 de 5. Realmente... Não tem nem o que falar, né? A gente foi mal. É a vida. Só aceita que dói menos. Vamos continuar desenvolvendo aí. Fazer alguma coisa de sucesso da próxima vez. Mas... A grande verdade é que nós fomos muito mal. Pelo menos a gente tem a equipe de portabilidade aqui trabalhando agora. No True Waka Audio Tool. Pra ver se a gente faz uma grana. E daqui a pouco vai ter o lançamento, né? Do próximo Waka OS. Vamos selecionar tudo aqui. Vamos diminuir essa grana aqui. Meu Deus. Eles querem muito aumento. 138. Tá bom. Aceita aí. Pronto. Ok. Let's go. Né? Let's go. Como é que tá isso aqui? O suporte tá indo, né? O suporte da Waka Tool tá indo. O suporte da Europa nem tá tendo problema. Olha só. O negócio nem tá dando problema, pra ser muito sincero. Né? Tem um próximo release aqui de cada coisa. O Waka OS é o que tem próximo release. Agora o 2D Editor. Ele tá sendo desenvolvido. Tá ali no Coisa. E você tá sendo desenvolvido também. Eu poderia atribuir... Isso aqui tá correto, né? A gente não quer atribuir nada. A gente não quer atribuir nada. Isso aí tá completamente correto. Porque tem o segundo time de desenvolvimento de ferramentas. Mas eu acho que eu quero colocar outras coisas pra eles. Né? Eventualmente a gente coloca. Vamos ver aqui, galera. Se o próximo sistema operacional. Se ele vai sair muito bem, né? Vai ser em outubro de 90. Vamos ver o que vai rolar. Tá, galera. Eu acabei de entender o que aconteceu também. Acabou de aparecer aqui, ó. O Europa Universalis 4. Se você é um operacional que suporta o Europa Universalis 4, não tem mais ninguém pra gente atingir ele. Então também o problema é esse. Porque como a gente tá vendendo pra pessoas que utilizam o Waka OS, né? A gente não tem muito usuário ativo agora que possa comprar o Europa Universalis 4. Então tem isso. O grande problema aqui também é o sistema operacional. A gente precisa urgentemente do sistema operacional saia pra gente desenvolver novos produtos. Essa é a grande verdade. Vamos esperar aqui. Ok, pessoal. Olha só. Estamos em setembro. O lançamento do Waka OS é no próximo mês. Tá bom? Tá aqui em outubro de 90. Tá vendo? O Waka 2D Editor já tem um pra ser lançado aqui em julho de 91. A Audio Tool, eu acho que ela já tá sendo trabalhada. Já tá na fase de design, tá? A nova Tool, a Audio Tool. E o Europa Universalis 4, ele também, o novo. Atualização ali, na verdade, também tá sendo trabalhado. Olha só. Tem um budget ali. Tem uma bela grana ali envolvida, né? Tem uma bela... Tem uma bela grana envolvida aqui. Update. 100% fazendo o Fixed Debugs, certo? Então, a atualização ali tá acontecendo. Então, no próximo mês agora, galera, vai ser lançado o Waka OS. E tem uma coisa que eu não contei pra vocês. É que, salvo engano, o cara, ele imprimiu muita coisa. Tá bom? Ele fez várias impressões ali do Waka OS. Eu não quero treinar essa pessoa aqui, não. Como é que eu faço isso? Eu desativo isso. I don't know. Eu não quero te treinar. Sorry, eu não quero te treinar. Hey, Rose. Você não vai ser em serviço. Pronto. Ok. Não quero te treinar. Pronto. Então, as vendas do Waka OS, né? A gente vai descobrir se vai vender bem agora. Exatamente agora. Ainda não saiu nada aqui. A gente tá no mês de outubro, ó. Não foi dito que ele foi lançado, né? Ainda não apareceu pra gente. E a galera já tá fazendo o design do Waka OS 3. Uau! Galera não perde tempo. Olha só. O marketing aqui tá fazendo um trabalho pesado, tá? Com o Waka OS 2. E a equipe de suporte também tá fazendo um trabalho pesado com o Waka OS 2. Então, tem isso aí. Deixa eu ver se já conta como um release. O Waka OS 2 já tá contando como um release. De fato, já está. Quantas unidades nós temos no estoque? 124 mil unidades. Interessante. Eu tô colocando bastante fé nisso aqui. Eu vou colocar aqui que nós queremos mais 75 mil impressões do Waka OS, tá? Será que vai acontecer? I don't know. I don't know. Tem que esperar virar um mês aí pra ver o que vai acontecer. Mas, de cara, de cara, uma das coisas que nós queremos fazer é o seguinte. Os nossos releases, nós queremos fazer. Aka Wild Tool. True Aka Wild Tool. Acho que não dá pra fazer isso tudo, né? Vamos devagar aqui, então. O Aka Wild Tool, eu quero fazer a portabilidade. Quem vai cuidar é você mesmo. para o nosso sistema operacional. Deixa eu até ver aqui. Companhia, a gente vai fazer o filtro. E nós queremos só a new Waka Tech. Perfeito, ok? Vamos fazer aqui pro Aka OS. Então, ok. Mesma coisa pra você. Portabilidade. Cadê? 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 Eu nunca vou achar aqui. Port. Night Tool Team. Perfeito. Pro Aka OS 2. Até não tem nem pro Aka OS. É sério isso? Eu devo ter feito errado, né? Não tenho certeza que eu fiz errado, mas tudo bem. E o Europa Universalis 4 também nós queremos urgentemente fazer a portabilidade. Talvez isso aqui é o que nós mais queremos fazer a portabilidade, né? Europa Universalis 4. Isso aqui é a nossa prioridade de portabilidade. Depois a gente faz o resto. Porque ele é o que mais tá encalhado, certo, galera? Vamos ver se vai vender, né? O importante é ver se vai vender. Vamos esperar passar o mês aqui e a gente ver o que vai acontecer. Vários softwares sendo desenvolvidos. Eu gostei dessa ideia do segundo time. Eu realmente gostei, tá? Enfim. Galera, quer saber? Quem que é esse? Daniel Patterson. Ele já quer um aumento de salário e um aumento de salário brutal. Uau. Não, meu querido. Aqui, ó. Pronto. Uh! 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 Pera! Nós vendemos e vendemos bem demais, galera. Sete milhões, tá? Sete milhões em venda. Uau! Pagamos alguns royalties, um pouquinho de distribuição aqui, mas sete milhões em venda. Lucramos quatro milhões. Vamos ver. Review do A4S é quatro de cinco de qualidade, acidente de qualidade. The Bleeding Wedge de cinco barra cinco e dois barra cinco de quem é eu, né? A galera ainda não me conhece, mas aparentemente mais um sistema operacional aí que veio pra ficar, né? Gostei, galera. Gostei. Então, tá bom. O A4S e dois vão fazer vários usuários ativos aí. Inclusive, já tem alguns aqui, né? Quem tá cuidando? Deixa eu até olhar isso. Quem tá cuidando do suporte? Quem tá cuidando do suporte? Deixa eu tirar tudo. Eu quero ver só o suporte. Tem alguém que não tá cuidando do suporte, certo? Eu realmente acho que tem alguém que não tá cuidando do suporte. Deixa eu ver aqui o A4S. O A4S, tá aqui, ó. Deve tá errado, certeza. Não, time de suporte. Suporte. Não, tá correto. O A4S e dois. Time de suporte é o suporte. O time de marketing é o marketing. E o time de update. Enfim. Em teoria, tá correto. Pre-marketing, update teams. É, em teoria, né? Em teoria, tá correto. Em teoria, está correto. I don't know. Vamos ver. Quantas vendas nós fizemos? Quantas unidades? Deixa eu até olhar isso. Vamos aqui em detalhes. Vamos em unidades. Quantas vendas nós fizemos? 55 mil vendas. Yes, galera. Tá bom. Legal. Então, salvou nossa companhia aí de novo, né? E tem muita coisa saindo. Tem portabilidade. Agora, tudo pro nosso sistema. A gente vai continuar girando, vendendo coisas. Enfim, né? A empresa tá indo ao milhão aí agora. Ao bilhão, né? Mais um prazer. Se você for comigo, vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, vamos ver como tem a portabilidade que vai se comportar. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.